Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Makers Gonna Talk, o podcast do Thomas Maker sobre educação maker e outros temas afins. Hoje temos mais um episódio da série especial de podcasts do Aperte o Play, um projeto da casa Thomas Jefferson para educação infantil que conecta leituras elásticas com aprender mão na massa. O episódio de hoje tem o apoio da embaixada americana no Brasil que é parceira da Rede Brasileira de Espaços Americanos na promoção de programas sociais e educacionais oferecidos pelos centros binacionais desta rede. Eu sou Dani Lira e hoje vamos falar sobre por que devemos considerar os espaços de aprendizagem como um terceiro educador. Se você trabalha com educação infantil há algum tempinho, você já deve ter ouvido falar sobre esse tema ou até mesmo já usa essa ideia na sua prática. Mas como se trata de um assunto mega encantador, pelo menos para nós, hoje falaremos um pouco sobre como trabalhamos essa ideia na elaboração do projeto Aperte o Play. Para o Aperte o Play, queríamos sugerir experiências que acontecessem em ambientes cheios de traços, sons, cores e linguagens, como música, a dança, a engenharia e o design. Mas também queríamos ir além disso. Queríamos ajudar educadores a construir esses espaços para e com as crianças. Com essa meta, encontramos inspiração em Lóris Malaguzzi, principal desenvolvedor da filosofia por trás da abordagem usada nas escolas da região de Reggio Emília e em muitas outras inspiradas em sua pesquisa. Para ele, o ambiente da sala de aula desempenha um papel vital para tornar o aprendizado significativo. Malaguzzi denomina essa ideia de terceiro educador, um espaço físico que facilita princípios de pensamento, questionamento e curiosidade das crianças. Há um entendimento profundo aqui, de que a sala de aula vai muito além do que é visto pelos olhos e o aprendizado vai muito além do currículo. Mais especificamente, Malaguzzi explica que uma criança tem mais de 100 maneiras de interagir com o ambiente, mas o professor tradicional, eventualmente, lhes roubará 99. Com os avanços do movimento Meika na Educação, hoje, escolas podem avaliar o design do seu ambiente e modificá-lo para facilitar as disposições que queremos despertar. E se você é uma pessoa que arregaça as mangas e faz a educação acontecer, escute só como algumas das sequências didáticas propostas no projeto Aperte o Play sugerem a elaboração coletiva de espaços usando materiais do dia a dia. Para a fábula, o papel e a tinta, sugerimos que seja criado com e pelas crianças uma galeria de arte na escola. Já para a Casa do Bode da Onça, a proposta é criar, durante as aulas, um cenário que pode ser usado e reutilizado para contar diversas histórias. Para Malaguzzi, o terceiro educador é um ambiente flexível, responsivo à necessidade de professores e das crianças. Um espaço onde aprendem e criam juntos. No Aperte o Play, sugerimos que as atividades propostas fomentem a criatividade através do trabalho de mãos jovens manipulando objetos e fazendo arte. Um ambiente que reflete os valores que queremos comunicar às crianças. Pensamos em propor uma ambiência na sala de aula que possa ajudar a moldar a identidade de uma criança como um ator poderoso em sua própria vida e na vida dos outros, à medida que cocria seus ambientes de aprendizagem. Na fábula Cigarra e a Formiga, a sequência sugerida estimula o pensamento, as perguntas e a curiosidade das crianças a respeito das formigas. E uma vez engajadas na investigação, são convidadas a construir e cuidar de um formigueiro que ficará aos cuidados da comunidade escolar. O currículo, muitas vezes de natureza emergente, é baseado nos interesses das crianças. Propomos então a construção de espaços guiados por esses interesses, como por exemplo na sequência proposta para a fábula Aranha e o Buraco da Fechadura, que estimula os alunos a construírem um espaço de calma depois de observar o que precisam para se acalmar. No começo da sequência, os professores são motivados a contar a história para impulsionar uma conversa casual sobre o assunto que pode despertar a busca por uma aranha na escola. Os pais, alertados sobre a investigação da aranha por meio de comunicação escola-família, começam a conversar e ler sobre as aranhas com seus filhos em casa. A construção do conhecimento torna-se aparente à medida que as crianças incluem em seus desenhos sacos de ovos, fiandeiras e olhos múltiplos. Curiosas e estimuladas, as crianças podem decidir contar as pernas das aranhas e comparar as aranhas com outros insetos encontrados no parquinho. Embora as investigações muitas vezes começam com crianças apresentando o que sabem através ou observam através de desenhos, a criação de obras de arte tridimensionais é muito valorizada aqui no Aperte o Play, como forma de ampliar o aprendizado. Argila, galhos, massinha, papelão, madeira e materiais reciclados são usados para ajudar as crianças a expressarem o que aprendem. Nossa intenção é incentivar que a sala de aula tenha muitos tipos diferentes de materiais à disposição das crianças, evitando materiais pré-embalados. Em vez disso, sugerimos materiais reciclados e abertos, que geralmente podem ser coletados pelas próprias crianças, doados pelos pais ou criados em make-as-paces. As crianças são estimuladas a colar, cortar, dobrar, resolver problemas no contexto do projeto. Embora o produto final seja considerado adorável, não é ele o foco principal da atividade, mas sim o processo de criação, o prazer de criar juntos projetos em ambientes fenomenais. Afim de promover a sede e o amor pela aprendizagem, esperamos com esse projeto ajudar a criar espaços coletivos que reflitam a ideia do ambiente como terceiro educador, para que as crianças evoluam a liberdade e sensibilidade para manipular e mudar o mundo à sua volta. Obrigada por estar conosco para esse Makers Gonna Talk especial. Os materiais do Aperto Play são gratuitos, abertos, e estão disponíveis no nosso Hub de Recursos Educacionais, que podem ser acessados pelo nosso site www.thomas.org.br E antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito dando um like? Comente e compartilhe esse episódio com outros amigos educadores em suas redes e fique ligado nas nossas para não perder o próximo. Obrigada por estar conosco para esse Makers Gonna Talk especial. Os materiais do Aperto Play são gratuitos, abertos, e estão disponíveis no nosso Hub de Recursos Educacionais, que pode ser acessado pelo nosso site www.thomasmaker.org.br. Antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito? Comente e compartilhe esse episódio com outros amigos educadores em suas redes. E fique ligado nas nossas redes sociais para não perder o próximo. Até lá!